As vagas remanescentes do ProUni estão confirmadas, ao menos é o que está indicando no site do ProUni. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo. E sim, aparentemente as vagas remanescentes desta primeira edição do ProUni estão confirmadas. A gente não tem ainda nem grandes informações a respeito disso, mas o que consta no site do ProUni, como apareceu hoje de manhã, dia 13 de março de 2021, então como apareceu aí no site do ProUni hoje de manhã, dia 13 de março, o que as vagas estão confirmando? Elas estão sendo confirmadas para os dias 12 a 13 de abril, que no caso é daqui a um mês. Então, assim, a gente não tem absolutamente as coisas confirmadas, porque o Ministério da Educação ainda não se pronunciou a respeito disso e também a gente não teve lançamento de edital a respeito das vagas remanescentes. Mas, pelo menos, segundo essa imagem que está aí no site do ProUni, a gente pode ter, de fato, sim, as vagas remanescentes. Só que o que acontece? Qual é o contexto disso? O que isso pode nos trazer de informação? Como eles estão dando essa data, que é aí na semana subsequente, na semana depois das inscrições do Sisu, é provável que a gente tenha aí um adiamento, na verdade, a gente tenha uma data mais para frente das inscrições da próxima edição do ProUni, a segunda edição do ProUni de 2021. Como assim? A gente estava prevendo que as inscrições para o ProUni estariam acontecendo a partir do dia 13 de abril, as inscrições para a próxima edição do ProUni. Só que se a gente tiver as inscrições das vagas remanescentes dos dias 12 a 13 de abril, não vai estar acontecendo, obviamente, as inscrições do ProUni normal no dia 13 de abril. Então, talvez isso aconteça na outra semana ainda. O que a gente vai ter que fazer agora? O que a gente faz? A gente vai ter que aguardar o lançamento dos editais, aguardar os pronunciamentos aí do Ministério da Educação a respeito das datas e a respeito de quais serão os próximos processos seletivos, a respeito de quais serão as próximas etapas que a gente vai estar tendo aí do Sisu, do ProUni e de todos os programas. Então, assim, a princípio as vagas remanescentes estão de fato confirmadas, porque eles não colocariam essa informação no site do ProUni se elas não estivessem confirmadas e a princípio vai ser entre os dias 12 a 13 de abril. Se a gente tiver aí alguma alteração, se a gente tiver alguma informação a mais, isso provavelmente vai ser informado, sim, pelo Ministério da Educação e vai ser informado via edital. Daí o pessoal vai fazer a pergunta, tenho certeza que muita gente vai fazer essa pergunta. Tá, as vagas remanescentes vão acontecer, mas quem vai poder se inscrever? Como que vai ser feita a inscrição? Primeiramente, a inscrição, ela vai ser provavelmente para todos os candidatos que fizeram o Enem. Então, se você fez as últimas edições do Enem aí, se você fez alguma edição do Enem, provavelmente você vai poder estar participando dessas vagas remanescentes como normalmente poderia estar participando. A não ser, obviamente, que o ProUni faça também essa alteração no edital das vagas remanescentes. Mas aí vocês vão se perguntar, tá, por que você falou também? Porque a princípio, aquilo que foi informado no edital do ProUni, no edital que saiu lá em janeiro, é o seguinte, as vagas remanescentes, elas não vão mais acontecer por ordem de inscrição, e sim por ordem de nota. Então, a sua classificação, ela vai ser feita por ordem de nota. Antigamente, nas edições anteriores, as inscrições, no caso, os aprovados das vagas remanescentes, eles eram por ordem de inscrição. Então, quem se inscrevia primeiro, independente da sua nota, obviamente, se ele tivesse mais de 450 pontos e não tivesse zerado a redação, ele ficaria com a vaga, independente do curso, independente da instituição. Só que, no primeiro edital que saiu do ProUni 2021.1, a gente teve uma alteração nisso. E lá estava informando que as vagas remanescentes estariam acontecendo por ordem de nota, classificação por nota. Então, a gente vai ter aí essa alteração. E a outra alteração, talvez, se for acontecer, como eu já destaquei, pode ser aí nas opções de Enem que você pode estar participando. Eu acredito que vai ser todos os Enems anteriores, mas pode ser que elas também coloquem apenas o Enem de 2019. Vamos ter que aguardar aí para ver se, de fato, isso vai se confirmar ou isso não vai se confirmar. Mas o que está, de fato, a princípio, confirmado, porém, sem nenhum lançamento digital, sem nenhuma informação, nenhum pronunciamento do Ministério da Educação, é se as vagas remanescentes estão confirmadas. Mas, como ainda está no site, é bem provável que, sim, as vagas remanescentes vão estar acontecendo. Então, é isso. Eu gravei esse vídeo aqui bem rápido, apenas para estar trazendo essa informação para vocês, que saiu hoje de manhã de última hora. Se a gente tiver alguma outra informação, se a gente tiver alguma confirmação das vagas remanescentes, se o Ministério da Educação se pronunciar, se for lançado o edital, quando isso acontecer, eu trago informações para vocês aqui em primeira mão e também deem uma seguida lá no Instagram, o arroba ensinadepotência, que lá provavelmente eu posto as coisas antes do que postar aqui no canal, certo? Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários que, com certeza, está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações, para não perder o vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON